Pode ser ingenuidade, mas a questão é Os jornais, se quiserem sobreviver, na minha opinião, deveriam simplesmente fechar as portas por uma semana Escrever num quadro o que é jornalismo relevante e conversarem Não é uma coisa muito absurda de fazer? E nesse momento que eles se perguntaram o que é jornalismo relevante É pegar o que eles têm de ativos, que são as câmeras, as ferramentas, o portal, os jornalistas e tudo E falar, ok, o que a gente vai fazer de jornal relevante? Porque se vocês não fizerem isso, tem um adolescente agora no quarto escrevendo no caderno O que é jornalismo relevante e vai comer eles vivos daqui nada mais do que 5 anos, percebe? Isso acontece em todas as áreas Então, eu no marketing também me questiono todo dia o que é marketing relevante Porque fazer coisas que não são relevantes, antes até durava 10 anos, antes até dava dinheiro Hoje não Hoje se não for relevante, eu troco de tab, eu passo o próximo vídeo, eu mudo de site Não me dói nada, porque eu consigo chegar no relevante E o Google, as pessoas veem o Google como uma ferramenta de busca Não, 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 é a ferramenta de relevância E quer dizer que se hoje você está na primeira página e amanhã você deixa de ser relevante Não há hack no mundo que já vai te fazer ficar em primeiro lugar Percebe? É isso, é simplesmente isso Isso com todas as áreas Eu vejo como um momento incrível Porque a relevância está em primeiro lugar Eu acho que na questão da gente falar A relação entre o quarto poder Vamos falar do jornalismo como quarto poder Se a gente for falar o jornalismo é democracia E não falar que a democracia também está em crise E que o modelo democrático já deixou de funcionar E é essa, lembra que a gente falou das perguntas que dói em fazer E quando o momento que eu falo que a democracia está em crise Se você negar isso, você fecha os olhos Mas se você começar a perguntar porquê Você vai ver que muita coisa ainda vai mudar E se a democracia está em crise E a relação com o jornalismo com a democracia também está absolutamente em crise Percebe? Então, o jornalismo Acho que o jornalismo teve uma época de ouro Assim como o marketing também Onde o jornalista estava no auge da sua relevância Porque ele era uma peça útil para o sistema que estava implementado de democracia Quando a democracia era o grande trunfo De uma época depois de guerras e ditaduras A democracia também esteve na moda E hoje já não está Hoje, se calhar, as pessoas preferem um totalitarismo Se me der jeito, olha, por que não? A gente vê esse movimento no mundo todo O pessoal que ainda vê o Trump como um estúpido Está perdendo o big picture? Ele é muito relevante para muitas pessoas? E não há nada de errado nisso? As pessoas são o que são? E deixar de respeitar isso, percebe? Ah, mas não pode, por quê? Para ti? Para as outras pessoas não? Então, essas são as perguntas difíceis O jornalista teve a sua época de ouro Mas agora já não tem E já não é relevante A democracia já não é tão relevante O que eu vou fazer de jornalismo? Onde está o sene do jornalismo? Eu acho que a resposta do jornalismo Está no questionamento que houve na história A história passou por uma revolução Deixa eu me lembrar agora O Ginsberg Se eu não me engano Que discutiu sobre A medida que começa a se aceitar diários Dentro da história E aí você tem um problema Da história que só se baseava em documentos oficiais E no momento E aí a gente passa a ter uma história relativa E tem toda a revolução na literatura com isso Jornalismo Está na hora de ler história E ver que a partir do momento Que qualquer pessoa pode gerar jornalismo Está na hora de voltar para a filosofia Voltar para a base E questionar E isso dói Porque quando você está querendo fazer dinheiro A última coisa que você quer fazer É perguntas difíceis Você quer certezas Mas o mercado agora É isso que eu falo Que está tudo sendo balançado Todo mundo está tendo que voltar Para a aula de filosofia Aquela aula que ninguém gostava Percebe? E questionar Eu quando vou estudar marketing Eu estudo retórica Do Aristóteles Eu tenho que voltar Porque é ali que está a base Percebe? E todo mundo tem que fazer isso Porque as bases estão sendo mexidas E para quando as bases estão sendo mexidas A gente tem que inventar Um novo jornalismo Um novo marketing Uma nova forma de filmes Uma nova forma de séries Percebe? Pouca gente fala Mas por exemplo As séries Que estavam em sucesso Há 5 anos atrás Tem um formato Que foi feito o que? Nos anos 30, 40 Com I Love Lucy O formato mudou E o Netflix Está tentando Por exemplo Fazer um formato interativo Que está se baseando Num jogo dos anos 80 Para ver se cola É isso É questionar E aí a gente entra Naquela parte Que a gente estava conversando A gente está precisando Gentilmente De adotar um mindset De experimentação De negócios De modelos de negócios De modelos de trabalho De criação de conteúdo Porque é isso Que o tempo está pedindo agora Não é tempo de certezas É tempo de experimentação E o mindset É completamente diferente Em tempo de experimentação E nos anos 70 Eu já ouvi isso E acho que a gente Vai voltar para os anos 70 Em várias coisas Não é?